Olá meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou passando por aqui somente para informar vocês e lembrar a todos aqueles que ainda não me seguem que já estou lá nas principais plataformas digitais, no Deezer, Spotify e também lá no Youtube você pode se inscrever no meu canal Larifelix Oficial, vai lá, se inscreve, dá aquele like está sempre, toca o sininho lá para receber as nossas notificações e nos acompanhe e agradecendo a todos vocês que estão nos seguindo também no Facebook como também está no Youtube, no Instagram e muitas outras redes sociais o meu muito obrigado e que Deus abençoe poderosamente mas vamos cantar um sucessozinho nosso que já vem de longas datas para relembrar Marcas na areia Muitas marcas, nada mais Dos pés que um dia trilharam aqui Marcas na areia São lembranças, nada mais Dos pés que as marcas ficaram aqui O tempo passou e o vento apagou As marcas E hoje a lembrança está muito viva em mim As marcas que um dia a areia guardou Bem rubro deixou todo o chão O tempo passou e o vento apagou As marcas que um dia a areia guardou E hoje a lembrança está muito viva em mim As marcas que um dia a areia guardou Bem rubro deixou todo o chão Sangue na areia Sangue na areia Sangue na areia Muito sangue Muito sangue Dos pés que um dia sangraram aqui Sangue na areia Sofrimento muito mais Dos pés que o sangue jorrou até o fim O tempo passou e nada apagou o sangue E hoje me traz a vida que existe em mim O sangue na areia um dia marcou Os pés que sangraram por mim O tempo passou e o vento apagou as marcas E hoje a lembrança está muito viva em mim As marcas que um dia a areia guardou Bem rubro deixou todo o chão E hoje a lembrança está muito viva em mim E hoje a lembrança está muito viva em mim E hoje a lembrança está muito viva em mim